Pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer um cafezinho aqui preparado, um rango rapidão. E o seguinte, gente, uma coisa muito importante. No vídeo passado, a gente falou sobre a questão de dar um banho nos cachorros e tal, né? Mas infelizmente aqui, como a gente tá no racionamento de água, tá difícil, tá complicado. Então, a gente tem que economizar, né? Vamos preparar aqui uma carne rapidinha, também aqui um arroz. E o Romildo tá tendo de fora hoje dando grau lá no canil, gente, de boa, né? Olha só a situação do rapaz ali, olha ali. Quer ver? Olha ali. Olha lá, Romildo. Olha lá. Olha! E aí, Romildo, como é que tá aí? Tá dando pra dar o grau? Tá. Acho que tá embaçado, porque o filho tá dando nem pra ver o seu direito. E aí, Francisco? Hã? O direito, só os dois de bagada, mas os outros três tá limpo. Tá limpo? A água é pra usar no último caso. Firmeza? Bom, hoje esse tempo já tava limpo. Pode deixar a verga? Os que tá limpo, pode deixar de boa. Se os outros ficarem limpo, também não pode soltar limpo. Já apagar essas duas e dar o lavado de dentro. Ah, chorinha, né? A gente já começou a achar o brinquedo. Só que ela não pode morder. Não pode morder. Se ela regaça o brinquete. Ela quase não faz lá dentro. Ela faz lá dentro. Ela faz lá dentro. Eu peguei e deixei quieto. Porque se eu for encher a piscininha, é aquela questão. Vocês já viram ali, né? Enche a piscininha e depois, infelizmente, acaba ficando aquela água verde lá e tal. Aí, dá certo. Aquela água verde, eu não jogo fora. Eu usei ela pra poder limpar o canil. Já teve época que ela deu, descartei, mas que tava muito louro. Então, pra poder não descartar, aí a gente nem enche. Ela tá lá no forno mesmo vazio, entendeu? Infelizmente. Mas o bacana mesmo, seria guardar água nela também. O hormônio é que ela não é tampada. Então, quando não é tampada, acaba ficando verde, né? Ficando aquela água verde lá e não tá muito certo o negócio. Fica muito bom, não. Ultimamente, tô tomando um café, viu? Parar com isso. Tá doido? Tomando café, mais que tudo. Não é muito bom que eu tô tomando esse tanto de café, não. O bicho aí não consegue dormir quando eu tomo muito café. Mas café é demais, né, bonão? Você tem problema? Você toma café? Não. Pra dormir? Tem. Dormir tem. Fica ligado. É. Pra isso eu dei jeito. Se eu beber café de noite, eu não durmo, não. Vou dormir lá pra meia-noite. Pois aí, eu... Vou dar um pouco de café, minha cabeça doida. Não tem jeito. Hoje mesmo eu não fiz café, não. Então, eu falei assim, hoje eu vou ficar sem tomar café. Mas não tem jeito. Acabei tomando. Um pouco. Mas bem pouco, né? Praticamente, eu não tomei. Eu vou fazer café agora. Se eu ir fazendo café, eu praticamente não. É a cara que eu vou tomar café. É a cara que eu vou tomar café. É a cara que eu vou tomar café. O ruim é as unhas ou o tamanho das unhas? As unhas tá horrível. Mas vamos cortar essas unhas aqui, olha pra você não... É cavão, tá? Oi. Pode deixar aí, tio, solta? O portão lá tá fechado, hein? Falta? O portão da rua, amor. Confere lá, por favor. Ele só pode ficar solto pra lá tá conferindo. Vamos ver a carninha. O cara não cortou os pedacinhos não, velho? Cortou só um pedaço. Aí jogou no saco. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tem um pedaço? Ah, tá aqui. Deu certo? Deu certo? Deu certo? Deu certo? Chega o rei. Olá, amanhã. Eu vou aguardar. Não conheço, não. Quer questão? O moço mexeu com cachorro e lavou na pia da cozinha, cara. Ele não lavou lá no banheiro, aí o mozé tem d'água. Não, termina ali, moço. Vai pegar na casa tudo. Aí ele terminou de lavar. A mão já começou, já cagou e nem termina cagada. É doido, é doido. Ele lavava a mão lá fora, o cara tá mexendo com canil lá fora. Lava a mão lá fora, moço. Tem gente que esquenta a água pra fazer arroz. Eu não esquento, não. Mãe, também faz do jeito, seu filho. É? É. Aí eu quero dar uma tostadinha, aí eu vou jogar água aí. Fica bom. Mãe quer, num caso de mãe, a mãe esquenta. Fica bom, não. Eu boto a mão aqui. É, ela é fácil que eu solte o arroz, não. Fica bom, não tá ruim, não. É porque a coisa é mais rápido, né? Fica bem mais rápido. Bem mais rápido. Vamos ver essa carne. Vou dar uma lavada nela. Vou dar uma molada nessa faca. Vou dar uma molada nela aqui agora. Boa, bicho. Viu. Fica bom. Eu acho que a gente quer botar moar lá, ó. Deixa eu ver uma coisa. Eu quero entender. parece que melhorou Vamo ver. Ah, quase sim. Olha aí, triscou. Ó, corretada. Será que a mola é bom? É, ó. Eu não tô fazendo um bico, não pode gravar. Esse pedaço aqui. Ficou tão amolada que se forçar a mão, corta até a tábua. Ó, onde que a faca tá passando? Um corte só, ó. Só um, ó. Igual um doce. Doce, doce, doce. É, esse aqui pegou no meio, velho. Pronto. A vida é um doce, vida é meu. Ok. Unidunidunite. Ok. Uh, salame lingui. Uh, sorvete colore. Ok. Deixar ela abrir um pouquinho. Esse temperito. O que que você tá fazendo aí? Free Fire, é? É. É Free Fire, que fala? É Free Fire. É o que é? Como é que fala? É Free Fire. É Free Fire? Free Fire. Hum, você falou Free Free Fire. Vem, eu tô comprando uma nota de óleo ali. Não comprei. Vai azeite mesmo. Vai. Peraí, vamos esquentar. Peraí, vamos esquentar. Isso. É gostoso, muito gostoso. É o de alho. Alho frito. Você tem que ficar cuidado para abrir essas vasas de direto. Você vai cuidar da água pra todo lado. Abre aqui na mão. Abra esse aqui. Abra essa faca afiada. Ó. Setador. Deixa eu cortar o negócio. E assim ficou pronto. Esperar dourar, esperar essa carne soltar uma aguinha primeiro. Depois eu coloco os trato de tomate. Tá perdendo aí, Madrê? Tá ganhando três lá. Tá ganhando três lá. Tá ganhando ali. Tá ganhando aí. Cadê? Não tô vendo. Cadê? Não tô vendo. Você tá ganhando. E aí? Olha lá. Vamos mostrar uns vícios pra que os caras têm. Você também gosta? Mais ou menos. Qual que é o nível seu lá? Não sei não. Eu tô... Eu tô... Eu amachei por agora, meu. É? E o nível de Rony? Qual que é? Eu sei não. É mestre. É mestre? É mestre? Eu peguei ali, cara. Ah, é? Se liguei foi lá, você erra. E na Silva, você joga não? Não. Eu jogo. E eu vejo o seu. Se não quero é bom, né? Oito bol. Se não pedir, eu não sei lá. De verdade, você é? Não. De joguinho mesmo. De verdade, também eu sou péssimo. Eu erro até a bola. Se eu dou uma tacada, o taco passa longe da bola. Agora, no celular, aí é bacana. Aí eu consigo acertar. Tem até mira. É. Agora, de verdade, dá uma tacada, erra até a bola, meu. Hoje eu dei uma tacada, em vez de acertar o bolão, acertei a outra bola. Ah, de verdade? Aham. Que tristeza, hein? Que tragédia. Mas escutou, né? Eu não sabia, né? Escutou. É. É. É difícil. Talvez a vez que eu fui jogar, também errei até a bola. Oh, decepção. Bora, trem. Bora, 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 bora. Fica com o telefone. Tivesse uma tampa grande aqui, ó. Tampar. Será que dá, ó? Tampar. Manteu. Tampar. 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 Ai, ó. Ai, esquece aqui. Ufa. Só tá poeira. Vou colocar essa tampa aqui e com certeza vai adiantar o processo, porque daquele jeito nem dá não, não tá demorando hein. O que é que tem? Você tá jogando? Põe aí o tiro pra escutar. Ele tá morrendo? Matei um aí. Filma lá e jogando, vamos ver se ela é bom, vai lá. Deixa o homem jogar lá, vamos ver. Eu morri. Escuta uma mulher conversando aí. Arrões? Dá uma mulher. Você conversa no jogo também? É? Fala alguma coisa aí. E aí gente, morra não, morra ganhar. Deixa eu ver se você dá um jogo. Vai mudar o jogo também. Dá pena, aperta. Ficou. Uhul, mete bala menino. Salta estranha aí mano. Cadê? Carrega. O cara corta. Ih, o cara tá com a cabeça pegando fogo, desgrama. Aquele é o cabelo dele, é? Ah, é uma máscara. É? Não pulou nenhuma. Acho que ele matou. E o cara final ganhou a vitória. Nossa, ele tá rápido hein. Tá rápido mais não. Então ladrão de galinha? Ladrão de galinha? Não. Tem que ter cheque, mas eu não vou ficar animando. Não vai ficar sozinha. É me matou? Obrigado. Vamos coqueira por quê? Nossa, tá igual três não. O chá. Olha o tom. Oxe. Não, vai ser descaldada. Descaldar a chá. Não perdeu a graça de chá. O melhor fica é homem, chá. O sotaque está parecendo aquela pernambucana. Não, não tem descaldada. É mulher ou homem? É homem? Eita nossa, achei que era mulher. A voz parece uma voz mulher. Tá doido. É dois caras. Mas então, pessoal, é isso. A gente está aqui fazendo um ramo. Daqui a pouco esse negócio aqui vai estar pronto, cozinhando tudo aqui. O bota cair na forno e o arroz. Não é arroz com carne de porco. Só que essa carne aqui vai ficar com molho. Vai ficar com um negócio bem bacana aqui. Vai ficar bem legal. Esperar secar ali, vai ficar show de bola. Beleza? Em relação a cachorrinha que a gente está mexendo, Aos poucas a gente vai vendo aí com que ela vai ficar. Lembrando que é uma cachorra, uma jovem, que na verdade tudo para ela é brincadeira. Então a gente tem que ter paciência e ir com calma. E o processo que eu estou passando para ela, os tutores podem continuar fazendo a mesma coisa. Inclusive também fazer, esperar na hora de comer. E a questão dela não escolher as coisas da casa, é importante colocar um brinquedo para ela ficar brincando lá fora, para poder estar atrasando a atenção dela. Beleza? A gente fez mesmo um brinquedinho ali. Ela brincou bastante. Estou querendo só o saco segurando. E agora ela está lá no caminho enquanto a Angel está solta. Agora vamos decorrer do final desse ano e na entrada do ano que vem. A gente vai colocar os cachorros para treinar cada vez mais e mais. Espero que vocês gostem, tá bom? Então mete um like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Acompanhe a gente também no nosso outro canal. E até o próximo vídeo. É o trabalho de paparazzo. Dá, viu? O bichinho chega e está com o picador. Você põe as placas solares aqui? Não. Só na energia mesmo. Só na energia. Não penso no futuro colocar. Colocar. Elas vieram para esse filhote? Apareceu aí? Quando eles chegaram aqui, eles começaram a vir aqui. Eles deram uma correria para ver. Você me falou que é um avestruz. Achei que era um filhote. A avestruz. A sarinema, né? E ela vai tomar a água dos galinhas. Está com cedo. A balada fechada. Ela foi lá para gastar comida. Porque a cachorra fica lá. Quando é um barracafor lá. Aí tem comida lá. E essa eu acho que é fêmea. Não é uma mulher. Acostumou, né? É a costuma. É a costuma ver um cara na maldade e mata bichinho. Olha que é bacana era né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL